Começou Tá te enrabando Padruguinha, eu comi o fio Galera, por favor, você vai pegar o de novo Não vai falar muito palavrão Tomar no cu essas porra Fala sem promovigir Tá levantando dois hotéis Tá doendo Se esfregando aqui Quem, pô? Tinha um dado pra ti, eu quero jogar questão Caramba, você me tirou Não, e o pior que eu achei que o dado ia pular da beirada Eu não quero viver Não rir, Silas Não rir, você tem que ficar sério Não treme, Silas Cai, não treme também, porque teu joelho tá batendo no meu aqui Você tá nervoso Cai, eu pare de tremer, caramba Ele tá nervoso Depois dessa mão aqui, rapaz, tu fica nervoso É, com a madruginha de esforço, meu curso Olha, pessoal Viu, estando pro YouTube, eu tô falando de palavras Eu sou eu, Neto Ele tá fumando É... O que é o programa? O primeiro Aqui é o primeiro animal Ele falou que eu te caio aqui Ou ele falou que eu te... Não, ele tá sacando com a tua cara Ele tá sacando ele com a tua cara Mas é verdade, pô, cara Olha a cara desse delinquente, pô Fez filho nos outros lá em Goiânia e eu ia pra cá, fugindo Isso é porque a irmã de madruguinha já tem um aqui, né madruguinha? Escondida lá no meio da... Cadê lá da... Tá legal, não dá pra enxergar nadinha A luz tá ofuscando certinho, tá cá Deixa assim, ó, é wedding Eu acho Sua tacada não apareceu não, Caio Sua tacada não apareceu não, cara Pacada na... Eu te preocupo Solume, quando a gente vai solando, pacada aonde? Não, pô, porque foi uma negociação fácil Então, foi, pacada aonde? Angelinho Muito mal bom Tem o filho escondido lá na Angelinha aqui na minha Não deu nada Sua vez Caio Jorge Do nada Vamos saber quem é Caio Jorge agora Oi? Enfim É, cara com isso Tivemos um momento do nada Não, Marinha Fazer igual de procriou agora Você viu nada Ah, não, pô, mas a gente não vai descartar pra ele, não sabe só É, né É, eu vou já ter mesmo, pô Eu não podia usar pro trefio sem ter o bicho, né Eu posso dizer, ah, eu vou descartar assim e fazer fazer igual de se eu não tiver fazermode Mais mil, mais seiscentos É, eu vou desistir Hoje é muito bom, né É, quase que ela é bom, James? Sim Já vai lá, vai, sim, opa Já vai me dizer como tratar pra ti É Eu quero dar as regras, pô Eu quero dar um tratinho de regras Isso é por esse ser contra-rega, eu não conheço a regras Então eu vou ter essa regras e eu tô contra-la Filosofia barata essa do Bequimão do Lá, caralho, isso foi Xaracha que a gente ensinou né, foi Xaracha que a gente ensinou Melinho Assim, no final eu tenho a tua urinativa Lembrando, ah tá Paga 2 mil Eu falei, vacilei, que isso Passou não, ele vacilou, ele só vacilou um pouco ainda Pode pedir revisão, viu Pode pedir revisão Pô, ele não pode mais fazer nem, filma ele lá, vamos filma ele, aquele não pode mais fazer nem A velhinha tinha que ir lá, não A velhinha estudou no tempo que Xarney era diretor de escola, tu vê que não faz tempo Você tava no campo? Tava Tá velhinha, você pode ir Não, tá sempre solto esse filho Peraí pô, isso aí ia acontecer se a gente faz a... Azul É, eu vou se a gente tivesse feito e... O que, mano? O que, mano? A velhinha dá certo O que, mano? O que, mano? O que, mano? Larga a sua parte de escola, caralho 4,700 Tem que conseguir algum? 2,500 2,500 3,500 3,500 4,500 4,500 4,500 4,300 Meu Deus, vou começar. É? Agora é a hora. Vamos lá, vaza isso aí. Tira o teu também. Com um. Olha lá, garotinho. Não sei, cara. Tira o teu, 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 tira o teu. Mas daqui a pouco vai ficar revoltado com ele, ele não sabe o que é. Mas o que que é isso? Não vem nada. Apagou dois mil. Tá cantando um ópera, né? Jams. Não é. Bem, dois mil. Dois quatrocentos. Dois quatrocentos. Dois quatrocentos. Dois quatrocentos. Dois quatrocentos. Ah, mil. Não, já foi. Não, já foi. Nossa, fora. Lá zero, bicho. Lá zero. Ele tá uma válida escrota, cara. Vai lá e dá na cara dele agora. É, agora para a metoneira sim. Tá. Tchau. 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 Obrigado.